Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui pra TV Alves Verde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, tô tentando aqui arrumar o meu microfone aqui, acho que agora tá melhor porque o último vídeo aí o pessoal criticou bastante o meu microfone, mas acredito que agora esteja melhor aí. Rapaziada, comentar essa notícia que saiu agora há pouquinho na Globo, saiu aí uma matéria na Globo onde o presidente da mancha, o vice e o outro vice não podem chegar perto da Leila, isso mesmo, olha só aqui como diz a matéria aqui, ela obteve uma medida protetiva contra o líder de organizada do Palmeiras após ameaças em lives, então tanto o presidente da mancha quanto os vices não podem estar a 300 metros da Leila Pereira, da casa dela, o trio precisa manter a distância mínima de 300 metros do ambiente de trabalho ou da residência da residência da presidente. Acho que no clube, como acho que o presidente da mancha, o vice são sócios, aí não tem problema, mas capaz de se encontrarem ali, aí não tem medida protetiva. Agora o que não pode é chegar perto, não pode ter outro protesto daquele que teve porque senão pode causar prisão, o juiz aqui escreveu. E um dos protestos também da mancha teve alguns comentários de pessoas na live, alguns comentários de se me arrumaram, eu mato a Leila, esse tipo de coisa, não tem como usar a violência, aí não dá para saber quem foi que comentou isso. Mas além dos três citados dos presidentes da mancha, o juiz também pediu os dados de 19 perfis de usuários do Twitter e do Instagram suspeitos de fazerem ameaças à presidente do Palmeiras. Então cada vez mais aí a Leila se cercando aí contra a torcida do Palmeiras. Não apoio alguns tipos de comentários aqui de matar disso, mas protestos eu acho que tem que ter quando é cabível, então a Mia está chata aqui, a gata está miando. Mia, espera um pouquinho, estou acabando aqui a live. Então deixa o seu like aí, ativa o sino, se inscreve no canal, o que você acha sobre isso aí, sobre a Leila no comando do Palmeiras até hoje, se ela está fazendo um bom trabalho ou não está fazendo um bom trabalho, e sobre essa medida protetiva aí, então, que ela está tão preocupada aí com a torcida organizada do Palmeiras. Valeu, rapaziada, grande abraço para todo mundo, abraço. Comenta aí, quero ver o seu comentário aí.